Hoje eu trouxe aqui para conversar com você um assunto que tem que estar na sua pauta. Você tem uma equipe que trabalha com você de uma pessoa, duas, dez, eu não sei quantas pessoas trabalham com você, mas independente do número de pessoas que trabalham na sua equipe, você precisa se ocupar com a gestão dessa equipe. Especialmente você precisa ficar atento à produtividade da sua equipe. E como é que você pode avaliar a produtividade? Na verdade existem vários meios, várias ferramentas para você acompanhar a produtividade da sua equipe. Mas eu trouxe hoje aqui uma ferramentazinha bastante boa para você ter uma ideia de como avaliar o quadro das pessoas, o quadro comportamental das pessoas e como o comportamento delas em relação a dois aspectos pode comprometer drasticamente a produtividade. Então essencialmente esse quadro que eu trouxe aqui, a gente vai já falar sobre ele, vou já explicar aqui, ele te dá uma visão bastante clara de como você pode avaliar a produtividade das pessoas que trabalham hoje na sua equipe do ponto de vista de duas dimensões. A cultura, que são os seus valores, aquilo que você defende como missão, como visão na sua empresa. Então o cara que tem cultura empresarial, que tem a cultura da sua empresa, que ele veste a camisa da sua empresa, é o cara que está aqui no topo desse quadrante. Então quando o cara está aqui embaixo, é aquele cara que não veste a camisa, que ele é rebelde, ele não está engajado. O comportamento do cara em relação aos seus valores, aquilo que você defende como essencial para que você desempenhe bem o seu trabalho, o seu atendimento. O quadrante de baixo aqui trata do resultado, então assim, quando a gente fala de resultado, nós estamos falando qual é o nível de resultado que essa pessoa entrega. Ela está comprometida, mas ela entrega resultado, é outra coisa que você precisa avaliar. Então esses dois fatores, eles nos dão aqui um quadrante de quatro posições. E é nesse ponto que a gente vai avaliar aí a performance, o desempenho de cada pessoa, de cada membro da sua equipe, considerando esses dois fatores. Então olha só, imagina esse cara que está bem aqui, nesse quadrante. É o cara que tem baixo desempenho, ou seja, ele entrega pouco resultado, ele está aqui próximo do zero, e ele tem pouco comprometimento. A cultura dele é o cara que não veste a camisa, ele não está nem aí para a sua missão, visão, valores, não respeita. É um cara que é rebelde, ele está aqui próximo do zero em relação à sua cultura, ele não entrega nenhum resultado. Esse cara está muito fácil de resolver, você demite esse cara. É um cara que não veste a camisa e nem entrega resultado, vai para a rua. Então está muito fácil de resolver. O que acontece? Quando você tem um cara que está muito engajado, ou seja, ele está bem aqui, ele é alto na cultura, o cara que está na posição mais alta em relação à cultura, é o cara que veste a camisa, ele compra a sua ideia, ele está engajado, ele quer fazer a coisa acontecer, mas ele entrega pouco resultado. Esse cara também está fácil de resolver, porque aí você vai treinar. É um cara que está comprometido com a sua cultura, ele está comprometido com a sua visão, com os seus valores, ele veste a camisa da empresa e não está entregando resultado, só treinar esse cara. Você treina ele e ele vai te entregar resultado, esse cara também está fácil de resolver. Aqui nesse quadrante você tem o melhor dos mundos, é um cara que também você precisa ter atenção. Olha só, ele veste a camisa da empresa e ele entrega muito resultado. Ele está bem aqui, esse cara aqui é o cara que eu chamo de, é o cara ok, é o cara bacana. Mas você precisa reter esse cara, você não pode deixar esse cara sair da tua empresa, porque ele veste a camisa, é um cara engajado, tem espírito de liderança e entrega muito resultado, tem muita produtividade, o cara não faz corpo mole. Então esse cara é o modelo de membro que você precisa construir na sua equipe. Quantos mais você tiver com esse nível aí de comportamento, melhor desempenho de modo geral. Então retenha esse cara, é o modelo de retenção. O Claudio gosta muito de falar esse termo, é o modelo de retenção. Não é isso, Claudio? O Claudio está aqui do meu lado, eu estou gravando aqui, o Claudio está me assistindo ali, mas vamos que vamos. Então é o modelo de retenção, é aquele cara que você tem que conservar ele, premiação, meritocracia e tudo que você possa fazer para manter esse cara, está bacana. Agora eu vou te falar aqui qual é o seu pesadelo. Seu pesadelo é esse cara que está bem aqui. Esse sim é o seu pesadelo. Por quê? Porque o cara entrega muito resultado, ele é muito produtivo, ele trabalha, ele pega um carro, ele faz, por exemplo, uma operação que alguém consegue fazer em determinado tempo, ele faz na metade do tempo, ele entrega, tem muito mais produtivo, mas ele é rebelde, é um cara que não segue os teus valores, é um cara que é indisciplinado, por exemplo, é um cara que não está engajado com a equipe, é ranzinza, ele não se relaciona muito bem com os colegas de trabalho e acaba gerando um clima de insatisfação entre os demais. Então esse cara aqui é um cara que você precisa encontrar meios para tirar esse cara, para substituir. Você constrói meios para que outras pessoas tenham a mesma produtividade dele, ou pelo menos próximo, digamos. Esse cara aqui está entregando, digamos, 8 mil de faturamento para você, esse cara está entregando 10 mil, está entregando mais resultado do que o outro, mas ele é indisciplinado. Não é bom para você porque ele acaba criando um mal-estar entre os membros da tua equipe e isso não é legal. Ter uma pessoa indisciplinada é mau exemplo dentro da sua organização e o fato dele ter muita entrega não quer dizer que ele não cause prejuízos ainda maiores em relação ao comportamento que ele adota dentro da tua empresa. Então esse cara precisa ser substituído. Então eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Vou lembrar que esse canal aqui é gratuito, então a gente não tem meios para fazer esse canal crescer. Se não for com a sua ajuda, então eu te peço para você se inscrever aqui no canal, aperta nesse sininho que tem aqui do lado para você ficar recebendo as notificações. Por hoje era isso, muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima.